Olá, meus amigos e amigas, bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Vamos falar de um tema um pouco diferente, mas que tem relação com o seu cachorro. Você vai ver onde eu vou chegar, como que a ciência mostra, mais uma vez, de uma outra forma, que os cães são carnívoros. Você vai gostar disso, porque eu visitei o Museu dos Dinossauros em Uberaba, Minas Gerais. Estou até aqui agora, para falar a verdade. E eu fiz umas fotos legais lá no museu, uns vídeos, eu vou mostrar para vocês aqui e vocês vão achar super legal, eu tenho certeza, né? Eu adoro dinossauros, acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas em alguns vídeos no cenário atrás tem o Velociraptor, tem o Atrociraptor também, tem vídeos que tinham o Euclosephalus, que é o meu dinossauro preferido. Enfim, nos vídeos aqui do canal, vocês devem ver dinossauros aí em algum momento. E hoje eu vou falar deles, finalmente. Bom, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, o NB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. E eu visitei, como eu falei, o Museu dos Dinossauros, ele fica em Uberaba, Minas Gerais. Estou até aqui agora, né? Eu vou mostrar alguns vídeos lá do museu, algumas fotos também. Tenho certeza que você vai gostar. E eu vou falar de cães! Não se preocupe com isso, você está aqui por causa de cachorro, não tem problema. Espero que você goste também de dinossauro, deixe aí nos comentários se você gosta. E aqui algumas fotos lá do museu, pessoal. Aqui é um raptor, não lembro qual que é, mas é um dinossauro carnívoro. Esse daqui não é um dinossauro, esse daqui é um crânio de tigre e dentes de sabre, que é um animal bem mais recente e é carnívoro também, né? Ele era um animal carnívoro. Aqui um outro raptor que ocorreu no Brasil. Bem, bem legal. Esse daqui é um titanossauro, é um saurópode, né? Saurópodes são os dinossauros de pescoço longo. Todos eles são saurópodes. Aqui uma é a réplica que tem lá no Museu dos Dinossauros. Aqui a entrada do museu é da UFTM, né? Que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É um centro de pesquisa, pessoal. Ciência. Sempre aqui no canal o foco é em ciência. Ciência, ciência, ciência. Então, falando de dinossauro de forma científica também. Aqui é uma réplica de um fóssil. Não é um fóssil original, mas é uma réplica que tinha lá. E a gente vê que era um dinossauro também carnívoro, né? Olha aqui os dentes dele. Era um dinossauro carnívoro, o terópode. O terópode é o grupo dos dinossauros bípedes. Daí a gente tem o Tiranossauro Rex, que é o mais famoso. O Velociraptor. E tantos outros dinossauros que eram terópodes. Eu acho que a maioria dos terópodes eram carnívoros. Talvez alguns fossem onívoros. Ou seja, comiam tanto material de origem vegetal quanto de origem animal. E aí você já vai curtir esse vídeo. Vai se inscrever aqui no canal. Vai me perdoar por essa tosse aqui. Mas, enfim, ao vivo é assim mesmo. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Que isso é bem importante aqui pra gente. E aí, pessoal? Uma boa pergunta aqui, né? Como que dá pra gente saber, a partir de um fóssil de dinossauro, se ele era carnívoro ou herbívoro? Eu peguei essa entrevista aqui do Dr. Reinaldo Bertini, que é um pesquisador lá da Unesp de Rio Claro, em São Paulo. E ele fala que, olha só, a melhor interpretação da dieta de um dinossauro é dada pelos dentes. Afim, um paleontólogo, Reinaldo Bertini, da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. Só os dentes dos carnívoros, por exemplo, precisavam ser serrilhados, permitindo que eles rasgassem a carne de suas presas. E aí vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Imagina que, sei lá, se passaram outros 66 milhões de anos, a partir de agora, né? Estamos no futuro, 66 milhões de anos, ainda existem humanos por algum motivo, mas não existem mais cães, olha que desgraça. Mas aí os cientistas de daqui 66 milhões de anos encontraram um fóssil de cachorro. Vocês acham que, enfim, a história foi apagada, né? O nosso exemplo, não se sabe que existiram cachorros, que eles eram animais fantásticos e tal. Eles só tem o fóssil de um cachorro pra analisar. Vocês acham que, olhando o fóssil do cachorro, né? O crânio do cachorro, eles iam achar que os cachorros eram herbívoros, eram monívoros ou eram carnívoros? Obviamente, iam achar que os cachorros eram carnívoros pela dentição, porque é assim que a ciência trabalha. Então, esse é mais um vídeo da série Cachorro é Carnívoro. E a ciência prova isso vez por vez, de modos diferentes. E aí, eu vou mostrar aí dos vídeos, né? Lá do museu. Mas eu quero te convidar pra ser aluno do curso online de alimentação natural pra cães, pra você aprender a alimentar o seu cachorro da forma correta, da forma que vai respeitar a fisiologia dele, a biologia dele. Porque o seu cachorro é um animal carnívoro. Ele não precisa ficar comendo ração, que tem um monte de grão, um monte de alimento de origem vegetal. A alimentação natural pode fazer maravilhas pelo seu cachorro. De cuidar da saúde dele, de dar muitos anos de vida pra ele. E eu tenho certeza que é isso que você quer pro seu cachorro. Então, você vai clicar no link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado pra ir lá pra página do curso. E aí, pessoal? Vocês têm alguma dúvida de que esse dino aqui, ele era carnívoro? O abelissauro. Olha aqui a bocona dele. Top demais, né? Falando em carnívoros. Acabei encontrando um carnívoro aqui do lado desse dino herbívoro. Esse titanossauro, né? Cadê esse carnívoro? Cadê esse animal carnívoro? Tá aqui, ó. Dormindo, tranquilo, né, rapaz? Bonito. Descansando, né, menino? Bonzinho demais. E aí, aqui, ó, a gente tem a foto, né, de um crânio de tiranossauro rex. A gente olha esse crânio de tiranossauro rex, esse fóssil do crânio. E a gente olha os dentes, né? A gente tem certeza que esse animal era carnívoro. Olha os dentes dele, feitos pra rasgar a carne. Uma máquina de rasgar carne. E aí, a gente olha o dente do cachorro aqui e não faz a mesma associação. São todos os dentes afiados, pontudos, feitos pra rasgar carne, né? O seu cachorro, ele é um animal carnívoro. Você tem que respeitar a biologia do seu cachorro e dar, principalmente, alimentos de origem animal pra ele. Dentro, óbvio, de uma dieta balanceada, que você vai aprender a fazer lá no curso online de alimentação natural pra cães. É interessante que nessas exposições, mesmo sendo de dinossauros, né? Sempre tem crânio de humano, de outros primatas, de aves, né? As aves eram dinossauros também. Crânio aqui de lobo. Esse daqui, esse daqui de cachorro do mato. A gente vê que é bem semelhante ao crânio do cachorro, né? E os dentes, voltando naquilo que enfatiza, os dentes mostram os hábitos alimentares dos animais. Então, aqui embaixo, por exemplo, a gente tem aqui do veado, do catingueiro, que é um animal herbívoro, né? Olha os dentes dele. Adaptado a comer folhas. O do porco, já é um animal onívoro, né? Ou seja, pode comer alimentos de origem vegetal ou animal. Enfim, cada espécie, né? Aí, com adaptações anatômicas, segundo a dieta, né? Aqui o crânio de um cavalo, adaptado a comer vegetais, da vaca também, né? Bem legal. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para a vete.itgarde.com.br e veja como funciona o meu atendimento também de passar o orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você está chegando aqui agora. E visite o Museu dos Dinossauros em Uberaba. Vale muito a pena, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.